é hoje é hoje cinturão ó será que tem mais ó foi o que eu falei para vocês antes de iniciar essa coleção né meu cabelo tá ridículo eu entendo eu sei eu sei eu sei vai ter a poker mess em eu não sei nem se tem mais vaga porque mais inscrição corre a gente se vê lá vou jogar o game com vocês vai ser legal demais porque eu quero queremos a tua piseira é alguma coisa que tem alguma coisa aqui alguma coisa aqui vamos lá energia fogo psíquica por favor seja uma premium skit não seja treinador só se for a ele bonzor brilhinha o et o pokémon et ele grande ele que que eles estão eles estão é uma coxinha é isso eles estão eles estão alimentando o coitado do pokémon com uma coxinha é isso com aquele da onde que eles fritam aí já tá passada essa coxinha nem você nem eu é cans a cobrinha maluca energia de raio energia de shift tree das árvores ele vem assim como um shift tree então até agora três né tem que ser vim cinco né é ruim quando vem pouco a média de ver vim sete opa de que é de eu vim de eu vim de skit brim bling um scott e aí ué ué não tinha uma hora eu consegui isso dedicação do bianca eu pensei que era bianca eu esqueci da dedicação porque é assim que se faz vamos abrir uma booster box aqui de forças temporais porque eu tenho consegui o que o raicou girafa o chupa cabras o suicune coitado tadinho chupa cabras e o entei do carnaval da máscara de carnaval e não é a melhor coleção para os colecionadores mas eu tenho que encontrar essas cartas aqui as douradas e tem que contar essas mais tops aí para vender para o jogador que jogador e os caras quando faz com o pokémon ruim eles vão lá colocar uma habilidade top que o jogador vai lá e gastar porque bom calma inteligentíssima né mas você que é meu inscrito jogador eu mostro os códigos aqui para você se dar bem na vida tá aliás parabéns aí não é fácil jogador não então vamos começar aqui mas você viu tá explode esse like você não viu né não galera vocês não estão vendo os vídeos que eu coloquei o vídeo que eu coloquei ontem esse vídeo de charizard essas cartas se você encontra uma delas por aí você fica rico tá tudo que você não fica rico mas você tira uma grande absurda principalmente se você tiver na tua casa se o teu pai tiver essa carta aí na tua casa tá ou se você é um cara que pegou as cartas de alguém da família isso já aconteceu várias vezes viu se tiver essas cartas aí para você você vai ganhar uma grana alta então vai ver esse vídeo galera pelo amor de Deus estão depulando esse vídeo não pode ser só vídeo de abertura tem que ser vídeo para ter conhecimento galera tá tô com vocês sou brother de vocês são meu brother assiste esse vídeo ok tá certo assiste publiquei ele ontem tem essa capa aí eu vou colocar no final desse vídeo para você ir direto vou colocar no comentário fixado assista ok se não pode deixar de ter esse conhecimento beleza vamos lá e ó se liga que eu vou para Curitiba ver você que é de Curitiba tá a gente vai se ver em breve daqui duas semanas tá num sábado sabadão lá nas lojas mini e lá nas lojas meruru e vai ter um mega unboxing venha participar do mega unboxing comigo a gente vai filmar vai ser mais engraçado se não aparecer aqui no canal e é um unboxing de uma mini box shiny tá é da hora vem participar tá é aí você já garante a sua mini booster box a gente abre juntos lá vai ser muito engraçado tá muito divertido conversa com vocês tira uma fotinho e o mãos férreos então tá no comentário fixado tá na minha agenda no meu site também captaohunter.com.br tem lá a agenda dos meus encontros tá isso aqui é para você que é escrito que joga energia de metal claro de raio e vamos encontrar agora eu quero o suícu sei bom e grande espinhos férreos ficou da hora ficou da hora mas vamos lá por favor vem uma carta premium por favor mas não é o que a gente quer mas é isso é o entei do carnaval que fizeram com o leão que que fizeram com ele esse milagre de um tá muito da hora essa arte aqui tá muito do o roxo com amarelo né calma calma que virá vai virar hoje virá agora vem vexine bronzor brilhinha o et o pokémon et ele grande ele valentia ferra e não é a gente precisa de uma ele também que é valiosa e a bianca bianca é valiosa vamos lá energia claro de metal veja energia de noctal não é nada calma 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 por favor venha venha o que é mais valioso para a gente energia de fogo energia brilhão grande brilhão mawain vai dar certo agora ó ó ó o que é fogo você acha que é água para mim é dark para mim é não podre cadê as energias última tentativa em milton pega você que me sinto que joga e aí que que você acha metal eu vou eu vou psique eu nunca vi psique luta tá difícil aqui em o totodile tá da hora né totodile classiqueira tá da hora de rã de rã não é o que queremos não é o que queremos não é o que queremos energia de agora eu não falei bem né mas uma vez eu não quero mais grande nem você nem eu é cans a cobrinha maluca energia de raio energia de shift 3 das árvores ele vem como um chip 3 é pessoal calma que vai de dribble voltando a cinza energia claro presta atenção água límpida luta again luto como é que tá o teu inglês hein coraidon tá bem louco aqui essas áreas aqui são loucas como é que tá o teu inglês o coraidon tá um bege né um calma calma chetard hello esse pokémon tem uma cara tão nada a ver né é tipo é um inseto com uma cara cara de um de um cara de alguma animação da disney bonita salvatore like um rock pomba você que joga eu gosto do meu inseto que joga meu inseto que joga e se diverte você que joga é tudo pra você coraidon de novo ó não veio nenhuma rara ainda hein isso é complicado por abrir metade do negócio metal não veio nenhuma rara né agora sim x quadril vamos ver o x quadril aqui que eles estão eles estão é uma coxinha é isso eles estão eles estão alimentando o coitado do pokémon com uma coxinha é isso com aquele da onde que eles fritam aí já tá passada essa coxinha né não tem muito mais de onde vem ó tem um saquinho aqui ó coxinhas do amor aqui estão aqui bela bela refeição aqui que eles estão lanchando tem um dormindo aqui ó tem um dormindo feliz eles estão numa mina cavando perigoso isso em ela tá tomando um café hoje em dia nesse hoje em dia você tem aquelas garrafas de inox né nossa que tem umas que enfia faca de aqui tão caro que você pode colocar assim o seu cafezinho a primeira rara calma tudo vai dar certo quando a gente ver aqui o croquenau cadê você carta dourada carta eu quero da girafa eu gosto do raicô eu quero da girafa do raicô calma vem vem e amper vem ó é o cachorro é o gato é o inseto é o pônei do da disney é uma âncora é o skate é um live calma meu cabelo tá ridículo né gente desculpa meu cabelo tá crescendo demais tem que cortar isso aqui slugma danse parce mãos férreas e quem meditaite com a sua voadora isso pra você mesmo que joga no escrito jogador né aqui também pra você porque eu não não uso isso o que a límpida como a água e se o rish lictang liderança não sei o que rauta e um torterra grande torterra aqui com o brilho ruim de perto da japonesa mas é o torterra da hora grande torterra tá saindo do brilho da boca dele duas raras não acabou não acabou é clássico vem por favor de clique aqui bonito ele por baixo da água que o mario meta agora você bem da hora no reunite vai vim vai vim é agora seja uma minha seja o meu m Ihr mel mel metam aqui tá bem na hora que a atacar a pegando ferro né caindo as faíscas tem várias aqui subindo aqueles só locões aqui tá bem legal mel meta time Marti Que ela não é fácil de ver não, viu gente É uma arte difícil assim Eu não sei se acho que a japonesa deve estar mais Com mais saturação, né Com mais, eu acho, né Vai ver meu vídeo de ontem, galera Do Charizard, vou colocar aqui de novo Na tela aí Vocês não estão indo ver o que é importante, galera Tá Vou fazer até um teste aí Na minha comunidade Pra ver se o pessoal, que legal Olha o Zerahora, que da hora O Zerahora tá muito da hora Esse pessoal entende, hein Vou fazer um teste aí pra minha comunidade Energia de grama Rockruff Dozen Bolinhos Rivavolt e um Wishkosh Três raras até agora Decepção se for menos, hein Vamos lá O Juba Sopro Juba Sopro Calma Rocky Rolly McArgill Vamos, gente Por favor, gente Por favor Não Vamos, gente Brilhão Beldoon Golurk Olha o Golurk Não tinha visto ele ainda não Caramba Não tinha visto esse Golurk aqui andando por aí Tirei E veio o Miraidon Miraidon Esse Miraidon tá da hora Tendo com o queixacinho Esse é da hora Só pra vocês verem aqui A qualidade máxima Última chance Ritmo Bronzor Maitiena Tintino Trioferro Assim não dá Assim não dá Vambora Vambora Vamos lá Segunda Booster Box A gente tá falando aí de De Ah, não Agora eu vou direto Eu vou direto Eu vou deixar o código pra vocês Mas eu vou direto Isso Eu já tinha Já tinha essa Já tinha essa Tudo bem Dá pra trocar Dá pra vender Dá pra fazer os negócios Calma Uh Ó Rocha Férrea Aqui do Vixe, qual que é o nome dele? Terráquio Né Rocha Férrea É isso Ó Que doido Aqui na luz É uma carta Bem Futurista Mesmo Né Bacana Bacana Vou colocar o preço aí Pra gente ver O que é Se é bom Se não é Né Vocês podem proteger Tudo aqui Tá Com meus protetores Tal Tá no meu site CapitãoHunter.com.br Tá Vamos deixar aqui O que a gente precisa É de carta Topzeira Não Queremos a Topzeira É alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Vamos lá Energia Fogo Psíquica Por favor Seja uma premium Skit Não seja treinador Só se for a ele Farigirafe Farigirafe Super Pokémon Poder Terra Só falta Ter essa habilidade Assim Destruidora Só falta Você que joga Me conta aí Só falta Essa habilidade Né O objetivo deles é esse Pega os Pokémon Mais nada a ver Enfia as mega habilidades Vamos lá Nada Opa Skowvillain Mais uma vez Skowvillain Skowvillain aqui Então até agora Três Né Tem que ser vim cinco Né É ruim quando vim pouco Sete Sete devia ser um padrão Da Coppeg Ó De novo O meu meta Aí é brincadeira Né Coppeg Coppeg Tá com Tô pegando Todo meu dinheiro Aqui Pô Coppeg Ó aqui Pô Coppeg Opa D O que que é D Eu vi um D Eu vi um D Skit Brumblin Winscott Ué Ué Não tinha uma rara Isso Eu consegui Isso Dedicação da Bianca Eu pensei que era Bianca Eu pensei que era a dedicação Porque é assim Que se faz Eu tô de rosa Combinando com ela Que ela tá com esse pokémon Que é terrivelmente estranho E você até esqueceu o nome dele Junguba Jungunga Jungungunga Sei lá qual é o nome desse pokémon aqui E ela dormindo aqui Eu peguei o cartão Eu peguei o cartão Mas tem esse jantar do coração Então peraí Calma lá Calma lá Calma lá que eu tô feliz É minha E ninguém Tasca Então calma lá Deixa eu proteger Porque aqui Porque aqui é a proteção divina Do amor Então você quer essa proteção? Vai Vai no meu No meu site Tacapohunter.com.br Olha Mega protegida Todos os lugares Bianca Linda Bianca Um beijo na Bianca aqui E aí a gente vai colocar Na proteção máxima Vamos lá Proteção máxima Deixa aqui E coloca aqui Pra nada acontecer Com a minha Carta Na Na Massima Bianca Tamo junto É hoje É hoje Cinturão Ó Será que tem mais? A gente começou tão mal Eu não vou ver mais nada Eu vou já abrir aqui Peraí Aqui pra você Que joga O Suicune Chupacabras Estilo Chupacacabaram Com o Suicune Era um lobo divino Um lobo divino Andando Não Eu não vou mostrar pra vocês Porque vai ter a minha coleção Dos cães lendários Que eu vou mostrar aqui no canal Minha coleção dos cães lendários Que é muito top É muito top Mas Eu vou colocar a imagem aí na tela Pra vocês verem Do Suicune Como ele tá lindo Né Aí agora fizeram a versão dele Chupacabras E essa não é a valiosa Essa aqui é mais ou menos Né Mas devem ter colocado Esse maré silêncio De tirar toda a vida Possível Pessoal Que joga Gastar todo o dinheiro Que eles têm guardado Na parte da terra Ó Foi o que eu falei pra vocês Antes de iniciar essa coleção Né Meu cabelo tá ridículo Eu entendo Eu sei Eu sei Tô trabalhando muito É Vai ter a Pokermess Eu não sei nem se tem mais vaga Pra Pokermess Mais inscrição Corre Pra gente se ver lá Vou jogar videogame com vocês Vai ser legal demais Pokermess é muito legal É As cartas Então Tudo nessa fase de 100 150 Não tá tão caro assim Porque a procura não deve estar muito Grande pra essas cartas Mas a A Bianca É Sem conto Tá É uma das mais desejadas Tô feliz Tô feliz Tô combinando com ela Sem querer Querendo Né Aqui E eu consegui a carta Maravilhosa da Bianca Espero pegar uma ERI ERI Uma ERI Também O objetivo é a ERI E os premiums aí Dos Cachorro aí Que não é cachorro Um beijo no coração de vocês Aqui com Deus Tamo junto Tchau 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 Tchau